Olá, tudo bem? Me chamo Danilo Carcavo, sou capitão do Exército Brasileiro e nesse vídeo eu quero falar com você que é pai, que é mãe e que tem um filho que está estudando para os concursos militares. Meu objetivo é explicar para você alguns pontos sobre a carreira militar para que você possa apoiar o seu filho, a sua filha nessa decisão, nessa escolha que é seguir essa carreira. A gente recebe muitas mensagens de jovens, homens e mulheres, que falam do quão mal se sentem, quão desmotivados estão porque não tem o apoio dentro de casa para poder estudar. E é sobre isso que eu vou falar para você, para que você fique mais tranquilo a respeito dessa decisão que o seu filho está tomando, tá bom? Primeira coisa que é importante destacar para você. Que bom que o seu filho está buscando alguma coisa. Que bom. Eu conheço jovens e outros não tão jovens assim que até hoje, com seus 25, 27, 30 anos, não sabem o que querem da vida. E até agora estão fazendo aquilo que aparece, seguindo qualquer caminho que é mostrado na vida deles, colhendo qualquer resultado que vem. Isso é muito ruim. Isso é muito triste. A gente vê homens e mulheres com tanto potencial, com tanta capacidade, vivendo vidas tão limitadas, porque elas não decidiram o que fazer. Elas não escolheram se desafiar de verdade em algo. Isso é muito ruim. Então, em primeiro lugar, dê graças a Deus que o seu filho sonha com algo, que o seu filho tenha a ambição de construir uma vida profissional muito bonita, como é a vida e a carreira militar. Um segundo ponto é o seguinte. O seu filho vai ter todo o cuidado, todos os cuidados, para que ele se forme e ele seja um excelente profissional. Todos os militares envolvidos nas escolas de formação são militares excepcionais. São sempre militares muito bons, que trabalham dia e noite para que o seu filho aprenda, se desenvolva fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente. Então, eles saem dessas escolas de formação prontos para a vida, prontos para enfrentar grandes desafios, muitos desafios. E você, portanto, pode ter a certeza de que o seu filho está se tornando uma pessoa forte, uma pessoa capacitada, uma pessoa pronta para vencer. Pode ter certeza. Esse é o grande objetivo das escolas de formação. Fazer com que oficiais e sargentos estejam aptos a vencer grandes desafios na vida. Que pai, que mãe que não quer um filho assim? Forte, capaz, dono da própria vida, capaz de ajudar outros, capaz de ajudar, inclusive, a própria família. Que pai e mãe não quer isso? Um terceiro ponto, o seu filho vai ter liberdade de escolha e para cuidar da própria vida desde o momento da formação dele. Então, ele recebe para isso. Seu filho vai receber enquanto estiver estudando nas escolas de formação. Você não vai precisar arcar com a educação dele. Desde o momento do início da formação dele, ele começa a receber para isso. Então, ele custeia os próprios gastos. Isso não acontece em uma faculdade onde você vai ter que ajudar o seu filho, pagar transporte, ajudar ele com um monte de coisa, com livros e assim por diante. Para que depois de tantos anos, talvez ele nem acabar trabalhando na área dele. O que acontece hoje com um grande porcentual de pessoas que se formam nas faculdades brasileiras. Após cinco anos de estudo, quatro, cinco anos de estudo, a pessoa vai trabalhar numa outra área profissional que não aquela que ele estudou nos últimos anos. Poxa, quão frustrante deve ser isso? Seu filho não vai correr esse risco. Ele vai estar dentro de uma escola. Após se formar, ele vai trabalhar. Ele já tem trabalho, já tem emprego, já tem um salário. Ele vai receber uma transferência que dá uma grande ajuda para começar a sua vida. E que pai, que mãe que não quer isso também para o seu filho. Que ele tenha vida, que ele tenha liberdade. Que ele construa o próprio caminho. Que ele possa construir a sua própria família. O seu próprio futuro. Fique tranquilo também, porque a carreira militar envolve demais as famílias. Muito mais do que outras profissões. Muito mais. Dentro da formação, você vai ter a oportunidade, inclusive, de ir para várias formaturas. Vários bairros. Várias festas que são promovidas ao final de cursos. Ao final de formações. Então, você vai estar sempre junto com o seu filho, com a sua família. Comemorando grandes conquistas do seu filho. Grandes conquistas. Eu lembro das quantas vezes meu pai e minha mãe. Meu pai, enquanto era vivo. Minha mãe, minha tia, meu irmão. Puderam ir nas formaturas, nos bairros que a gente teve ao longo dos meus cinco anos de formação. Era muito legal. Eu ficava super feliz quando podia comemorar com meu pai, com a minha mãe. Uma conquista. Uma brevetação do curso base paraquedista. E assim por diante. Então, você vai ter vários momentos muito legais com o seu filho, com a sua filha. Onde vocês vão poder comemorar. Vocês vão poder celebrar a vitória do seu filho, da sua filha. E isso vai acontecer várias vezes. Não é só uma nem duas vezes. São várias vezes. Várias. Ok? Então, eu quero que você pegue essas informações. Pega, assim, esses conceitos que eu estou te trazendo aqui e pesquisa um pouco mais sobre a carreira militar. Não fica, de repente, preso a algumas coisas que você acha que sabe a respeito da carreira militar. De verdade. Procura mais informações com quem vive a carreira militar. Eu sou militar há 12 anos. Você pode me perguntar o que você quiser a respeito da carreira. Até aqui, eu falo para você com tranquilidade. O que você quiser saber. A única coisa é, não castre esse sonho do seu filho, da sua filha. Não impeça que o seu filho e sua filha busquem isso. Não impeça. Por desconhecimento, por medo. De repente, por alguma crença que você tenha a respeito da carreira. Não tenha... Não construa isso na sua cabeça de forma a impedir o seu filho de viver a vida dele. De construir os sonhos que ele tanto quer. Tá bom? Para que a gente não fique recebendo as mensagens. Que eu fico, pessoalmente, bem chateado de ver que realmente existem pais que não apoiam os seus filhos. E eu estou falando, inclusive, de qualquer outro sonho. Estou especificando aqui o sonho de ser militar. Mas, quantos pais acabam castrando seus filhos de querer viver vários outros sonhos profissionais? Então, o seu filho, eu acredito que você, com a sua maturidade de pai e de mãe, sabe que o seu filho está aqui para poder construir a própria vida. Para construir a sua própria família. Para construir as coisas que fazem sentido para ele. Tá bom? Por mais que você não goste de uma escolha profissional do seu filho, é uma escolha profissional. É ele quem vai viver os próximos 20, 30, 40 anos fazendo uma atividade. E eu acredito que nós, adultos, que somos pais, etc., a gente não pode tomar uma decisão profissional para o nosso filho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Inclusive, a gente tem algumas histórias muito tristes de pais que fizeram isso, que, por outro lado, obrigaram o seu filho a ir para a carreira militar. Não, não, não. Não faça isso. Não crie esse peso para o teu filho. Tá bom? Não crie. Deixe que o seu filho escolha o caminho profissional que ele quer seguir. E apoie ele para que ele seja o melhor profissional dentro daquela área. E quando a gente fala de carreira militar, talvez um pouco do seu medo, um pouco desse impedimento, seja por você desconhecer a carreira militar. E aí a minha sugestão é que você veja nesse canal vários vídeos a respeito da carreira militar, das possibilidades que o seu filho vai ter, das experiências que o seu filho vai poder também viver e das experiências que você, como pai e mãe, vai poder viver junto ao seu filho ao longo de uma carreira que é tão brilhante, tão bonita e tão gratificante que é a carreira militar. Tá bom? Fica com Deus. Um forte abraço. E a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.